Quero fechar o vídeo para falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os dois clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. Flamengo há três temporadas ganha acima de um bilhão de receita por ano. Corinthians conseguiu atingir essa meta na temporada de 2023. Mas quando o assunto é dívida, não há comparação. O Flamengo fechou a temporada passada com apenas 48 milhões de reais de pendências. Desses 48 milhões, nenhum centavo é de dívida bancária. Já o Corinthians está perto de 2 bilhões de reais de dívidas. Para ser mais preciso, 1 bilhão 960 milhões de reais. Uma baita grana em dívidas bancárias. E as dívidas a curto prazo, aquelas que precisam ser pagas em no máximo um ano, equivalem a mais ou menos 400 milhões de reais. Só para completar sobre as dívidas do Corinthians, 1 bilhão 260 milhões são dívidas do clube. Outros 703 milhões são dívidas relacionadas ao estádio. E é especialmente por causa disso que o Flamengo e o Corinthians se colocam numa situação extremamente diferente. Em que o Flamengo é capaz de ter a maior folha salarial do país sem atrasar nem sequer um centavo. E ser extremamente competitivo dentro de campo. Já o Corinthians tem uma das cinco folhas mais altas do país, mas não consegue ser competitivo há bastante tempo. Para piorar, atrasa esses pagamentos de salários, direitos de margem, perde jogadores de graça. Vê vários dos seus atletas entrarem na justiça. E o bolo de processos vai aumentando e garantindo ainda mais problemas ao timão a médio e longo prazo. Hoje a diferença financeira entre ambos é gigante. Extremamente favorável ao Flamengo em detrimento do Corinthians. E você, o que pensa sobre o tema? Use espaço para comentário, esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Nós encontramos a partir das sete, tem programa do Nicola. Tchau!